E mano, antes do vídeo começar, quero avisar pra vocês que esse vídeo contém spoiler. Tudo começa no capítulo 184, onde o panda estava sentindo um cheiro enorme de sangue de três pessoas que foram mortas e esquartejadas. Como a missão dele era apenas encontrar a anja, ele tenta fingir que era apenas um panda fofinho. Porém, do nada aparece o Kashimo e o panda é revelado como um jogador pela Kogani. Sem pensar duas vezes, Kashimo ataca ele e no primeiro golpe ele rasga o estômago do panda e depois ainda arranca seu braço. O panda usa seu último núcleo, porém Kashimo destrói a metade do corpo dele.